Música No Mãos à Obra desta semana tenho uma adivinha para si, Carletes. Então diga lá qual é a adivinha. Então, o que nós vamos fazer é uma peça que caiu um bocadinho em desuso não sei se talvez pelo seu desenho desatualizado, não sei. Que dá imenso jeito principalmente para pendurar coisas nas cozinhas e salas nem sequer se vê só se vê às entradas das casas e nem é sempre por lá, mas não são muito bonitas e... Olha, é assim, eu acho que lá em casa já descobriram. Eu já descobri. Já? E lá em cá também já descobriram. Olha, já estou a ver, está a ver? Exatamente, é um cabido, não é? Exatamente, não é um cabido qualquer. Atenção. É um cabido muito simples que lá em casa podem fazer facilmente vai ser só com dois elementos praticamente vai ser em madeira e por isso eu acho que é interessante mostrarmos em casa uma forma de fazer gira muito simples e fácil de fazer também. Então quer dizer, foi ao Rouen Merlin comprou esta régua, não é? Comprei esta régua porque a parede onde nós vamos fazer é grande e então eu quis fazer mesmo o cabido grande mas podem fazer a medida que quiserem ou com um metro ou com dois metros ou com um metro e meio seja o que for. Então, isto vai ser a base do nosso cabido. Ok. Depois temos estas varas também em madeira que vai ser com isto que nós vamos fazer o suporte do cabido. Isto vai ser a base e isto depois vamos cortar com a medida que eu já vou explicar e é depois onde nós vamos pendurar as coisas. Isto. Tem que ser furado. Claro. Você pensou em tudo, hein? Não, essa parte o Carlito explica melhor que eu. Não, está bom. Então é assim para fazer este cabido é necessário ter o comprimento porque a Tânia vai-me dizer qual é que é. Vai ser um metro e oitenta. Um metro e oitenta. Depois disto estar cortado a um metro e oitenta vamos agarrar nestes varões Exatamente. E vamos definir qual é a distância da mãe quer o comprimento deles que é? Eu acho que seis centímetros e depois disso o que é que eu vou fazer? Eu vou agarrar numa crâniana e vou fazer que é exatamente a medida daquele varão neste caso a Tânia optou por um varão de 18 mililitros o que eu vou fazer é um buraco com 18 mililitros aplicar a cola colocar o varãozinho e o parafuso para trás e fica pronto. E depois reproducamos várias vezes. Ah, exatamente. Ou seja vamos aplicar aqui o número de vezes que a Tânia pretende a distância entre eles. Exatamente. Neste caso nós vamos usar uma distância de seis a sete centímetros pronto. Isto também é variável depois lá em casa podem fazer a distância que quiserem. Isso significa que eu vou importar cerca de vinte tacos. Mãos à obra. Bora. está bem bom. Está bem bom. Atenção eu estou a trabalhar com uma broca nós não vamos fazer um furo de lado a lado o que nós vamos fazer é um furo de maneira que o taco ou aquele cilindozinho entre para se poder aplicar a cola e o parafuso porque se vocês trabalharem com isto com muita velocidade e com muita força a força que vai acontecer é que vai furar para lá de lado. Portanto tem que ser com calma com suavidade de maneira que se refaça o buraco certinho. é evidente que nós para colarmos madeira com madeira é necessário uma cola neste caso uma cola branca para madeira depois de seca tem muita resistência. No Guamaglan tem vários tipos de cola mas nós fazemos sempre a opção por esta cola de madeira branca. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri